Música 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 Já tá uma roupa na minha vida, nos colores, você vai se apegar Relacionado e no verso nunca chegar, o senhor tá aumentando o seu rei Carimbo ainda ativo, se apegar Diz, tô um pouco pra te amar Tô um pouco pra te amar Tô um pouco pra te amar Tchau